Bem-vindos à Central Halo Brasil, sua central de notícias sobre Halo. Saudações, Spartans! Aqui quem fala é o Mestre-Chefe. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre as últimas informações que nós temos a respeito da Ending por trás da franquia Halo. A gente viu que, nesses últimos dias, nessa última semana, a gente teve muitas informações, muitos rumores de fontes, cada vez mais corroborando o que eu trouxe, na última live, alguns dias, a respeito de um vídeo do Sean, um cara que traz bastante informação sobre a franquia Halo, de que, possivelmente, o modo Tatanka, o Battle Royale, o possível Battle Royale de Halo Infinite produzido pela Certain Infinity, estaria trocando de Ending, não utilizando mais a Sleep Space. E que, consequentemente, futuros projetos da franquia Halo, incluindo o possível Halo The Endless, que seria um jogo novo ao invés de uma DLC, todas aquelas informações que eu já passei na última live. Agora, a gente está tendo mais pessoas, mais insiders, trazendo este rumor, claro, nada 100% confirmado, mas agora nós temos mais pessoas com credibilidade, trazendo informações mais concretas a respeito dessa possível mudança. E eu queria trazer este vídeo hoje para conversar com vocês, o que isso pode implicar, de fato, na franquia Halo Infinite vai ser deixado de lado, eles vão só se concentrar agora nas novas experiências que a franquia Halo for trazer. Eu queria poder trazer este bate-papo aqui com vocês. Antes de mais nada, a gente tem que voltar um pouco no tempo para pescar, relembrar como que começou toda essa história a respeito de uma nova Ending, da Sleep Space Ending, todo o desenvolvimento de Halo Infinite com tudo que a gente sabe até então, e o que isso pode implicar para o futuro da franquia como um todo. Bom, após Halo 5 Guardians, internamente dentro da 343, era um consenso geral de que a Blem, a Ending utilizada na franquia Halo há mais de 10 anos, até então, não comportava mais as ambições necessárias, as ambições que os desenvolvedores tinham em cima da franquia Halo. Isso aí é uma crítica que vinha se fazendo já há muitos anos, por vários jogadores, fãs, a troca da Ending. Halo não pode mais ter a mesma Ending por mais de 10, 15 anos que estavam sendo utilizadas a mesma Ending no jogo, a Blem Ending. E aí, pelo que se sabe até então, dentro da 343, existiam dois prováveis caminhos que a franquia poderia seguir. E isso lembrando, depois de Halo 5 Guardians ser lançado e tudo mais, todas as críticas e problemas que a comunidade encontrou no jogo, campanha co-op e multiplayer co-op não existentes, o split screen não existe em Halo 5, a falta de conteúdos no lançamento, todas essas coisas inclinaram para a 343 internamente chegar e falar olha, nós precisamos de uma nova Ending. A Blem Ending atualmente não está comportando mais os jogos que nós estamos produzindo. E aí, pelo que se sabe, existiam duas vertentes dentro do estúdio. A primeira, a utilização da Unreal, que é uma Ending extremamente conhecida no mercado, inclusive franquias próprias da Microsoft utilizam a Unreal como motor gráfico de seus jogos, e Halo poderia sim ser esse próximo jogo a utilizar a Unreal dos estúdios da Microsoft. E uma outra vertente dentro do estúdio dizia que, na verdade, a Unreal não era capaz de comportar as ambições do estúdio. A Unreal não seria suficiente para poder trazer a visão que os desenvolvedores queriam trazer para a franquia Halo no seu futuro jogo. Logo com isso, foi-se então tomada a decisão de se criar a Sleep Space Engine. A gente sabe que essa Ending não é do zero-zero, ela pega muitas coisas da Blem Ending, que era a Ending utilizada de Halo Infinite, ou desculpa, da franquia Halo. Tanto que é comprovado, você pode pesquisar vários vídeos aí na internet, pessoas mostrando comparações, inclusive de vários bugs que existiam em Halos anteriores e que existem em Halo Infinite. Um que eu posso citar aqui, às vezes você está atirando no inimigo, ele dá um pulo, morre ali enquanto ele está pulando, e a cabeça dele fica presa no teto e fica só o corpo balançando assim, parecendo que a cabeça está presa assim no teto. Isso aí é um bug recorrente na franquia Halo e que existe em Halo Infinite. É um bug que foi herdado do antigo motor gráfico para esse novo motor. Ou seja, a Sleep Space não é uma Ending do zero. Os caras também não ser burra, eles têm um monte de assets ali da antiga Ending, eles não iam simplesmente descartar tudo para começar uma Ending do zero e ter muito mais trabalho ainda. Então, eu estou falando aqui, eu não manjo nada de desenvolvimento de games, mas pelo que os rumores indicam, pelo que a gente conhece da história dos bastidores, eles pegaram muitas coisas da antiga Ending como base, até para não jogar tudo fora e colocar nessa Sleep Space, a nova Ending da franquia Halo. E aí, a gente sabe tudo o que aconteceu desde 2018, com o primeiro anúncio de Halo Infinite, aquele trailer de 2018, que era a demonstração da Ending. Depois, a gente passa para 2019, com o trailer de Discover Hope, que mostra o piloto, toda aquela cena inicial de Halo Infinite. E depois, em 2020, a gente tem a primeira demo gameplay, que não é muito bem visivelmente apreciada pela maioria das pessoas. O desenvolvimento de jogos gráficos é uma das últimas partes a serem finalizadas. Inclusive, a gente teve recentemente os vazamentos do GTA VI, e muita gente falou, nossa, o jogo está muito feio e não sei o que, e a gente viu uma cacetada de dev falando, cara, para de falar merda, mano. O gráfico é uma das últimas coisas a serem finalizadas nos jogos. Você tem todos os modelos 3D, a sandbox, as mecânicas de gameplay, tutorial, quest, o script de como as coisas vão funcionar. Você tem tudo isso sendo feito. O gráfico é uma das últimas coisas a serem finalizadas em um jogo. Então, quando a gente chega em 2020, e é aquilo que nós vemos, que quando você vai mostrar, você vai fazer a apresentação de um jogo, você tem que trazer ele no seu melhor primor gráfico, para impactar visualmente a pessoa que está vendo pela primeira vez o jogo sendo apresentado. A Sony, por exemplo, é mestra, e até, às vezes, colocar o gráfico do jogo mais bonito do que quando sai o jogo de fato. Não só a Sony faz isso, mas estou usando aqui um exemplo. Então, você vê que, em 2020, de 2019 para 2020, houve um silêncio da 3 for 3. A gente não tinha nenhuma informação sobre o jogo. O que a gente pescava eram informações de promoções, as parcerias que eram feitas com marcas e produtos de bebida, salgadinho, brinquedos, bonecos. Você tinha essas informações que eram pegadas dessas coisas, promoções. Inclusive, o Sean, que foi quem começou toda essa discussão a respeito da mudança de engine, ele começou o canal dele, o canal dele disparou por conta dele ser um dos primeiros a encontrar esses tipos de informações. Ele foi um cara muito importante para a comunidade nesse período de 2019 a 2020, quando a gente não tinha informação nenhuma. E quando a gente chega em 2020 e a apresentação de Halo Infinite, a primeira vez que a gente viu o gameplay de fato do jogo ter sido um choque visual no sentido negativo, muita gente começou a se questionar o que de fato estaria acontecendo no desenvolvimento do jogo. E aí, com as informações que nós temos hoje, nós sabemos que a visão que o Chris Lee tinha para o jogo era uma que foi realmente um processo muito conturbado e dificultoso de trazer tudo o que eles tinham como ambição para a campanha de Halo Infinite, tanto que quando o Joseph Staten entra, ele muda muitas coisas ali na campanha. E você tem informações de que o principal modo do multiplayer de Halo Infinite não seria o que a gente já conhece tradicionalmente. 4v4, dois times, o Equal Starts, todo mundo começa com a mesma arma, power-ups ali e armas melhores no campo que os jogadores têm que pegar, as power positions, power weapons, power-ups, e vence quem conseguir melhor administrar essa situação. Não seria assim o multiplayer de Halo Infinite, mas sim algo mais baseado com o que nós tínhamos ali na época, 2016, 2019, que são os Hero Shooters. Overwatch é um grande exemplo de Hero Shooter. você tem dois times onde cada jogador escolhe um personagem com uma habilidade específica e o time que tiver os jogadores que melhor jogam com esses personagens e o time que tiver a melhor estratégia vai ter mais chance de vencer. Seria algo nesse estilo. Overwatch, Rainbow Six também é um estilo Hero Shooter, tem os seus operadores ali e tudo mais. Então, Halo seria um multiplayer completamente diferente e que, com certeza, não seria algo muito bem visto. Tanto que esse projeto foi desenhado, foi sendo construído ao longo de dois anos, até 2019, e depois o jogo, esse modo, foi completamente descartado. E é por isso que você não vê nada do multiplayer de Halo Infinite até então. A gente não tinha nenhuma informação sobre como ia ser o multiplayer do jogo. Você não tinha informação de mapas, você não tinha gameplay, você não tinha nada. A única coisa que nós tínhamos de gameplay era aquele pequeno trecho da campanha em 2020. Então, realmente, o multiplayer de Halo Infinite não existia. O projeto foi descontinuado ali em 2019 e a partir daquele ano pra frente que eles começaram a trazer aquele conteúdo que nós tivemos no lançamento. Claro que eles, com certeza, reaproveitaram mapas, as armas, muitas por questão de customização e tal, mas, de fato, o que era pra ser um Hero Shooter virou um multiplayer que nós conhecemos tradicionalmente de Halo. E o que me impressiona é que demorou dois anos pra alguém chegar e falar gente, não vamos fazer isso, não vai dar certo, não vai ser legal. Mas, enfim, rumores são rumores. Enfim, nós temos ali em 2020 a troca da chefia do projeto, sai o Chris Lee, volta o Joseph Statham pra franquia Halo, ele entra como chefe da campanha e o Pierre Hintz, que é o atual chefe da 343, no lugar da Bonnie Ross, entrou, ele já fazia parte do estúdio, ele foi um dos principais responsáveis por revitalizar ali, principalmente o multiplayer do Master Chief Collection, e ele entrou, partiu para o time, ele liderava ali o live service do multiplayer da 343. Então esses dois caras entraram no projeto pra cada um chefiar uma área. O Joseph Statham chefiar a campanha e futuramente depois ele ficaria responsável por todo o projeto do jogo, e o Pierre Hintz ali como chefe das questões do multiplayer, do live service ali de Halo Infinite. E tudo isso nos leva para o lançamento em 2021, enfim, a história aí vocês já sabem a partir de então. Com tudo isso sendo dito, nós chegamos hoje no ano de 2022, e nós vemos a dificuldade que é para a 343 de colocar, de consertar os problemas de Halo Infinite, e colocar conteúdo. E a gente já viu alguns devs, em algumas entrevistas, falando que a principal causa pela demora na adição de conteúdos para Halo Infinite, é uma das principais causas, é a Ending. A dificuldade que eles têm de colocar coisas na Ending do jogo. E aí você vê que a Ending pode ser, se não o maior problema de Halo Infinite. Todos os problemas que o jogo tem, falta de conteúdo, bugs no lançamento, questões de performance e tudo mais, tudo isso se dá pelo fato da Sleep Space Engine não performar da maneira que eles queriam. Tanto que, inclusive, hoje, a gente tem informações de que o motor gráfico utilizado para Halo Infinite atualmente, a Sleep Space atualmente, não está pronta. É uma Ending inacabada. Por isso, a quantidade de problemas que nós vemos em Halo Infinite, principalmente pelas partes técnicas, sem contar a questão de conectividade de servidores. A parte técnica do jogo mesmo. E isso daí seria um dos primeiros indicativos do motivo pelo qual a 343 estaria considerando, a 343 estaria considerando a mudança da Ending. A mudança da Ending para, novamente, a Unreal, tal qual foi se pensado seis anos atrás, após o lançamento de Halo 5 Guardians, quando eles tinham a conversa de mudar de Ending. Bom, o que isso pode implicar de fato? Lembrando, mais uma vez, tudo isso que a gente está falando a respeito dessa possível mudança de Ending, do Battle Royale, da próxima experiência de campanha de Halo, do Halo The Endless, não ser mais uma DLC de Halo Infinite, mas sim uma nova experiência, uma nova campanha, um jogo separado, tudo isso começou com o vídeo do Sean, que eu fiz a live lá e tudo mais, e que agora está sendo corroborado, de certa forma, pelo Jess Corden, que, para quem não conhece, o Jess Corden é um puta insider de Xbox, é um cara ali que trabalha no Windows Central, né, e que tem muita informação, ele é um cara que tem muita informação mesmo, ele tem seus contatos dentro da indústria, né, principalmente no que estange, né, a Xbox, a Microsoft, ele é um cara que tem bastante informação e tem muita credibilidade. E ele, de primeiro momento, né, diz que tudo que o Sean estava falando, né, não era verdade, né, que era só invenção e tudo mais, só que, ao longo dos dias, né, eles começaram a conversar e tudo mais, o Jess Corden, né, começou a dar indícios de que talvez o que o Sean estivesse falando pudesse ser verdade. Inclusive, hoje, ele soltou uma matéria, né, falando, né, a respeito dessa possível troca de engine da franquia Halo como um todo, né, nem mais só o Battle Royale, agora a franquia toda, né, vai sair da Sleep Space e entrar, de fato, na Unreal Engine 5, Unreal Engine 5, né. Bom, ele, né, fala que isso é um rumor, não existe nada confirmado, mas que tem fortes indícios de que, sim, até três meses atrás, né, o Tatanka, né, o Battle Royale, o possível Battle Royale de Halo Infinite que estaria sendo produzido pela Certainfinity, esse modo estava sendo desenvolvido dentro da Sleep Space, né, a engine de Halo Infinite, mas que algumas fontes, né, mais recentes indicam que o projeto agora estaria sendo passado para a Unreal, né, fontes mais recentes aí. Primeiro de tudo, que isso pode implicar, né, tratando que seja verdade, o Battle Royale vai ser adiado, né, a gente não tinha nenhuma data de confirmação, mas agora o Battle Royale vai estar mais longe do que ele estaria, né, previamente ali para ser lançado, isso é óbvio, né, todo o projeto agora vai ter que ser portado para um novo motor gráfico, né, uma nova engine, isso demanda tempo, você pode ter o jogo pronto já, se você vai trocar de engine, você tem que portar tudo, os códigos, fonte, tudo mais e tal, é um trabalho quase que do zero, né, não só não é do zero porque você já tem tudo pronto ali, né, os propósitos assets, você só tem que agora pegar isso e colocar dentro da nova engine. De novo, eu não manjo nada de game dev, tá, se eu tô falando besteira aí, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas fato é que essa mudança de engine é algo que vai atrasar em muito o projeto, né, ele vai ser adiado mais de ano aí. Então, independente da previsão que eles tivessem, né, do possível lançamento desse Battle Royale, isso vai ser adiado, isso é fato. E que os próximos, futuros jogos da franquia Halo, né, estariam agora comportados dentro dessa nova engine. A exemplo, Halo The Endless, né, que seria essa, né, começou como uma DLC de Halo Infinite, mas os indícios que nós temos atualmente é de que agora este vai ser um projeto único, né, um projeto ali diferente, separado de Halo Infinite. Se vai tá o Battle Royale linkado, né, junto, aí a gente não sabe. Mas fica aí, né, os indícios que nós temos de que de fato a Sleep Space está sendo deixada de lado e agora a Unreal vai ser o novo motor gráfico das futuras experiências da franquia Halo. Isso aí implicaria que Halo Infinite estaria sendo deixado de lado, né, eles não vão mais trabalhar com Halo Infinite? De acordo com Jess Corley e com muitos outros insiders também, não. Halo Infinite vai continuar sim tendo seu suporte, talvez não existirá mais aquele plano de 10 anos, né, inicial que a Free for Tree tinha, lá na gestão do Chris Lee e tudo mais, mas Halo Infinite vai continuar tendo o seu suporte, tendo, né, os seus conteúdos sendo lançados, conteúdos de expansão, além da Season 5, que foi algo, né, que eu trouxe, inclusive, na última live que depois da Season 5 o Infinite não teria mais updates de conteúdo, assim, massivos, né, de seasons e tudo mais. Eu, particularmente, né, pegando tudo, todas as informações que a gente tem até então, eu acredito, né, isso aí agora é especulação minha, uma coisa que eu já comentei, né, tanto na minha live aqui no canal, em lives de outros canais aí também, né, do Dufon, por exemplo, que, na verdade, né, o que eu acredito que possa acontecer é uma dinâmica igual existia entre Halo 3 e Halo 3 ODST. Halo 3 foi lançado, né, campanha, multiplayer, Forge, né, modo cinema, enfim, um jogo completinho lá, tal, né, rodando, tendo seus torneios, tendo seus campeonatos, né, o jogo tendo sua vida útil ali. E então, é lançado o Halo 3 ODST, que tem, como seu mote, uma campanha linkada com o Halo 3, né, linkada com o Halo 2, né, entre Halo 2 e Halo 3 ali, mas, enfim, linkada com o Halo 3, e tem um modo multiplayer próprio, que não canibaliza o modo multiplayer de Halo 3, que é o Firefight, né, o Firefight, pela primeira vez, mostrado em Halo 3 ODST, era um modo multiplayer do jogo, né, ele não tinha o Team Deathmatch, Captura Bandeira, né, Infection, que igual o Halo 3 tinha, mas ele, o modo Firefight, era exclusivo de Halo 3 ODST, né, e, inclusive, quando o Halo 3 ODST foi lançado, né, tinha alguns mapas ali, a mais de Halo 3 que foram lançados, né, pra completar, né, o matchmaking ali do Halo 3, ou seja, enfim, o que eu tô querendo dizer é, a dinâmica que existia entre Halo 3 e Halo 3 ODST, eram dois jogos, né, no caso, na época, na mesma engine, né, que coexistiam, e um não canibalizava a população do outro, os dois conseguiam coexistir, Halo 3 com sua campanha, e o seu multiplayer sendo o principal da franquia, aquilo que todo mundo conhece, né, o 4v4, tal, ali, campeonatos, torneios e tudo mais, e você tinha o Halo 3 ODST com a campanha que era linkada com o Halo 3, e que tinha o seu modo multiplayer, né, diferente de Halo 3, mas tendo o seu modo ali com a sua quantidade boa de jogadores, que era o Firefight, né, multiplayer co-op ali e tal, bem bacana. O que eu acredito que possa acontecer é mais ou menos essa dinâmica. Você tem Halo Infinite, que tem a sua campanha, né, linkada ali na história principal, tal, vai ter o seu multiplayer com os seus conteúdos, né, torneios, o 4v4 que a gente conhece, né, tal, multiplayer padrão, e nós teríamos, né, esse possível Halo The Inlass, que tem uma história linkada com a campanha principal, né, de Halo Infinite, né, de alguma forma, e tem um modo específico de multiplayer que não rivaliza com o jogo da linhagem principal, que poderia ser, inclusive, esse Battle Royale. Halo The Inlass poderia ter a sua campanha e o seu multiplayer, né, sendo o Battle Royale ali, sendo lançados como um produto único, e isso não rivalizaria com a linha principal de jogos ali, que seria Halo Infinite, né, ele seria um jogo ali de suporte, vamos dizer assim, tal qual a mesma dinâmica entre Halo 3 e Halo 3 ODST. E algo que me faz acreditar que possa ser isso é o fato de que, se vocês lembrarem, o responsável pelo projeto, o Halo 3 ODST, é o Joseph Statham, que é o atual chefe de campanha da 343 ali, né, do Halo Infinite. E se ele está trabalhando na próxima narrativa de Halo, como a gente sabe que ele está, e ele já falou várias vezes que gostaria muito de fazer um jogo à la Halo 3 ODST, né, o projeto que ele mais gostou de trabalhar na franquia Halo, afinal, ele foi o chefe do projeto, né, se ele criou um jogo que tinha essa dinâmica, né, entre Halo 3 e Halo 3 ODST, por que não ele fazer essa mesma coisa agora com Halo Infinite e Halo The Inlass? É algo a se pensar, ele já falou várias vezes que gostaria muito de produzir algo como Halo 3 ODST, né, uma sequência, uma continuação, Halo 3, Halo ODST 2, né, vamos colocar assim. Poderia muito bem ser esse Halo The Inlass. Halo The Inlass poderia ser a história de um squad, né, de ODSTs, que está em Zeta Halo, né, entre os eventos de Halo 5 e Halo Infinite, onde esse squad de ODSTs está em Zeta Halo, durante ali o ataque dos banidos, né, contra a Infinite, esse squadrão de ODST poderia, né, estar ali dentro da Infinite, tal qual o Master Chief, e aí durante aquele ataque, aquele tiroteio e tal, eles acabam, né, dropando em Zeta Halo, e lá em Zeta Halo eles começam a fazer uma primeira, né, uma primeira base da UNSC, né, um primeiro grupo ali da UNSC de sobreviventes, até o Master Chief acordar, e aí a gente ter os eventos de Halo Infinite. Isso aí seria uma odd muito grande, inclusive com o Halo 3 ODST, de fato, né, que é uma história que acontece enquanto o Master Chief está fora da Terra, né, ali em Halo 2, os ODSTs caem em Nova Mombasa, e o final de Halo 3 ODST combina com a chegada do Master Chief em Halo 3. Algo aí, né, seria uma referência, né, muito interessante que linkaria, né. Cara, essa parte final sou eu que estou falando, mas que seria bem legal, seria. Mas, enfim, todas essas implicações sobre a mudança de engine de Halo Infinite é algo que a gente vai ter que esperar pra ver, né, a gente não tem nenhum pronunciamento oficial por parte da 343 a respeito, né, se vão continuar na Sleep Space, tem gente que fala, né, que pelo fato do Halo Infinite estar numa Sleep Space inacabada, que eles estariam terminando a engine pra aí sim lançar todos os conteúdos, e os próximos jogos, inclusive esse Battle Royale e o Halo The Endless, né, serem lançados numa Sleep Space finalizada, né, uma terceira vertente de rumores que está surgindo aí, mas até então o rumor mais forte é que sim, a 343 estaria trocando de engine, né, saindo da Sleep Space, que foi um projeto extremamente caro, tá, a Sleep Space foi caro, e estariam indo ali para a Unreal Engine 5, né, Unreal Engine 5, e, enfim, falta-nos confirmação de qualquer coisa, independentemente do que aconteça, eu não acho que a 343 vai largar a Halo Infinite, vai se concentrar num novo Halo, num novo multiplayer, né, o Battle Royale ele existe e vai ser lançado, só que eu não acho que ele vai vir como uma forma de canibalizar o que já existe em Halo Infinite. Infinite vai ter um ciclo de vida maior do que os Halos tradicionais, não vai ser 10 anos, né, eu acho que, praticamente certo que não vai ser 10 anos, mas também não vai ser só 3, e aí a gente já vai ter o próximo Halo, e aí vai, né, acabou o Halo Infinite. Vão, a gente tem que esperar, tem que esperar as novas informações que forem soltas aí, de maneira oficial, mas até então os rumores indicam isso daí, certo? Enfim, pessoal, essas foram as informações que eu queria trazer no vídeo de hoje, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva na Central Halo Brasil caso ainda não seja inscrito, e se você quiser ajudar a gente ainda mais, considere se tornar um membro do canal. Comente aqui embaixo, tudo que você achou a respeito de tudo que eu falei aqui, sobre Halo The Endless, o Battle Royale e tudo mais, e se você aí já quer se preparar para esse possível novo Halo que está chegando, um Battle Royale, uma nova campanha, um novo jogo, e não quer ter que gastar, comprar ali 350 reais, quer ter na assinatura do Game Pass, clica no link que está aí na descrição que você vai entrar na loja Play Now. Exatamente, pessoal. A Play Now, parceira aqui da Central Halo Brasil, é uma loja que faz parte do grupo da Very Hard Games, você que já compra lá, sabe da qualidade, da excelência do trabalho que a VHG faz. A Play Now, que é uma loja que faz parte, tem parceria aqui com a Central Halo Brasil, e está com preços muito bons para você que quer, por exemplo, fazer a sua pré-venda de Call of Duty, Modern Warfare, ou então você que quer ali comprar o seu jogo de maneira digital, mas quer dividir ele no cartão, a Play Now tem ótimos preços para você estar comprando ali, e claro, quando você for comprar, diga que você veio pela Central Halo Brasil, fale lá no botãozinho do WhatsApp, eles têm o WhatsApp lá, o contato, todo jogo que você for comprar, entre em contato com eles no WhatsApp, fale que você veio pela Central Halo Brasil para você estar ajudando o Mestre Chefe, e claro, melhorando ainda mais a sua compra na Play Now, tá certo? O link está aí na descrição. E no mais, nos vemos na próxima live ou no próximo vídeo. Um abraço, Mestre, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho